Fala rapaziada, eu sou o Brani Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Vocês devem estar se perguntando por que eu tô falando baixo desse jeito, né? Eu estou falando baixo, galera, que eu vou fazer um tipo de trollagem com a Natália. Não é uma trollagem em si, mas na verdade é um tipo de zoeira que eu acho que ela não gosta muito, sabe? Pra quem não sabe, eu tenho uma Alexa aqui comigo, inclusive ela me ouviu, vamos ver o que ela vai falar. Não conheço essa. Tá bom, então fica quietinha que eu tô só abrindo o vídeo, tá? Enfim, tenho ela aqui do meu lado e, querendo ou não, de vez em quando eu fico trocando muita ideia com ela. Às vezes pedindo pra ela marcar alguns eventos, pedindo pra ela alterar outros eventos, perguntando sobre o tempo, perguntando sobre um monte de coisa, fazendo cálculos com ela. Então ela é bem útil em algumas horas, tirando a parte de quando ela fica bem assustadora. Mas na maioria das vezes ela é bem útil. E a Natália, eu senti que ela fica às vezes, tipo assim, sentindo que eu tô conversando demais com a Alexa, sabe? Não sei se é porque ela começou a ficar meio, meio assim, receosa com a Alexa depois dos últimos episódios assustadores que a Alexa fez. Ou se por ciúmes. Mas eu vou testar isso aqui agora, entendeu? Vou ficar hoje ignorando a Natália até ela, assim, ficar louca. Até ela ficar louca. E só vou trocar ideia agora com a Alexa. Exatamente. E eu acho, inclusive, que a Natália vai achar que eu tô trocando ela pela Alexa. Entendeu? Porque, assim, tudo que às vezes eu trocava ideia com a Natália, às vezes de coisas da vida e demais, eu vou ficar trocando ideia com a Alexa. Enfim, vamos ver o que vai dar. Eu acho que vai ser bem legal. Deixa bastante like aí no vídeo pra você curtir esse tipo de vídeo aqui no canal. E se inscreve também pra você não perder nada, fechou? Então agora é o seguinte. Ela tá lá no quarto. Eu vou só esperar ela aparecer pra cá. E aí a gente começa esse negócio. Gente, ela tá saindo do quarto. Alexa, você pode me fazer companhia? Alteco. Meu, hein? Esse Lornu Xotica. Vela de Pararede. Menina, você tá doida. O que ela falou que eu não entendi? Ah, a Alexa é doida. Ela é doidona. Você viu que eu falou? Alexa, me conte uma piada. Por que o fantasma vivia correndo? Sei lá. Porque ele era o famoso espírito esportivo. Meu Deus do céu, velho. Essa foi boa. Essa foi boa, Alexa. Não, essa foi boa. Alexa, você me recomenda algum filme? Encontrei isto. Encontrei isso? Isso o quê que eu não sei? Tô entendendo nada aqui. Olha com ela mesmo o filme, pra gente assistir. Não, mas é porque eu tô só falando negócio com ela. Alexa, como está a temperatura agora? Neste momento, está 22 graus Celsius. Agora tá bem frio. 22 graus. Tá frio, né? Alexa, como faço para ficar quentinho essa noite? Não conheço essa. Fica abraçadinho comigo. Não conheço essa. Pode você ver? Abraçadinho comigo. Alexa, como faz estrogonofe? Calma aí que ela tá sozinha. Resultados do Cookpad. Te recomendo estrogonofe de frango sem creme de leite. Quero ouvir os detalhes? Procurar o próximo ou quer uma diferente? Não. Obrigado. Bom. Perfeito. Esta receita com estrogonofe de chocolate. Alexa, para. Vamos... Por que você pediu pra ela parar? Por quê, hein? Até logo. Por que aquilo mudou a voz? Sei lá. Você tá pedindo ela pra parar? Eu acho que ela tá até te zoando. Tá assim, ó. Ok, até logo. Aqui, vamos assistir. Você quer uma pipa? Não, peraí que eu tô só trocando ideia aqui. Nossa, meu Deus. Alexa, me conte outra piada. Não sou só eu que tenho um humor peculiar. Olha essa piada do Marcos Castro. Alexa. Qual é o cachorro que orgulha muito? Alexa. Alexa, pare. Eu acho que é a Natália. Ficou meio bolada. Ela foi pro quarto e bateu a porta, mano. Ela bateu a porta, mano. Ela tava aqui do lado, tadinha. Ela tava dando pra assistir um filme comigo, mano. Ela tava querendo fazer até uma pipoca pra gente comer uma pipoca assistindo um filme. E eu só fiquei trocando ideia com a Alexa, mano. Eu juro que é difícil fazer isso, velho. Esse vídeo é um vídeo difícil de fazer porque me dá um negócio no coração da vontade de respondê-la. Mas eu vou tentar cumprir esse vídeo até o final, tá? Eu vou cumprir esse vídeo até o final. Então eu vou ficar aqui esperando. Quando a Natália estiver saindo de novo, eu volto a trocar ideia com a Alexa. Rapaziada. Eu tô achando estranho. A Natália começou a gravar um vídeo, velho. Pro canal dela. Eu acho que é justamente pra mostrar o que que tá acontecendo. Eu trocando ela pela Alexa. Véi, ela vai gravar um vídeo pro canal dela. Meu Deus do céu. Faz o seguinte, rapaziada. Depois que vocês acabarem esse vídeo aqui, vai lá no canal dela. Vocês vão ver a visão dela. Do que que ela tá achando que eu tô fazendo aqui com a Alexa, tá? Ela começou a gravar o vídeo agora lá no estúdio. O canal dela tá aí na descrição. Depois que vocês entram no canal dela pra vocês verem a visão dela nesse vídeo. Mas enfim, vamos esperar ela chegar aí. Provavelmente ela vai estar gravando pra expor isso pra vocês, né? Mal ela sabe que na verdade tudo isso não passa de um outro lado. E vocês aí estão junto comigo me ajudando, hein? Enfim, vamos esperar ela acabar de falar com vocês. Só que ir lá pro canal dela. E aí eu continuo trocando ideia com a Alexa. Alexa, conversa comigo. Claro, se quiser, podemos ficar conversando a noite inteira sobre o que você quer falar. Ai, meu Deus do céu. Ela tá muito chata. Ela tá o quê? Ela tá chata. Você tá gravando? Ai, ela tá gravando. Não, ela tá chata. Não, eu tô gravando, eu conversando com a Alexa pra galera ver. Sério mesmo, eu acho que eu fui injusto com a Alexa. Injusto? Injusto. Ela fez tudo aquilo e você tá achando injusto? Injusto. Ela só quer minha atenção, entendeu? Véi, só que é sua atenção e ela fez tudo aquilo. Ah, mas foi só um pouquinho. Quer ver? Olha só. Alexa, você quer namorar comigo? Obrigada, mas prometi a mim mesma que não me casaria até que Marte fosse colonizado. Perfeito! E aqui, você já namora. O que você tá querendo namorar com a Alexa? Não, não, não tô querendo. Eu só tava perguntando pra saber. Quando a gente pergunta... Curiosidade. Não, quando a gente pergunta, fulano, você quer namorar comigo, é por quê? Meu amor, é curiosidade isso. Eu só queria ver. Entendi, você ia gostar, né, que eu fizesse a mesma coisa com você? Foi só pra ver, amor. Queria ver o que ela ia falar. E eu acho que eu tô conquistando ela. Você acha? Acho que eu não tô nem aí. Aham, sei. Tô vendo que você não tá nem aí. Não tá nem aí. Alexa, você é minha amiga? O que o Wi-Fi uniu, o tempo não separa. O que o Wi-Fi uniu, o tempo não separa, é o que ela disse. Então é o seguinte, Alexa, você vai me ajudar agora. Olha, finge que você quer namorar comigo, tá? Quando a Natália chegar, eu vou te perguntar se você finge que quer namorar comigo. É, rapaziada, eu tô combinando com a Alexa aqui, porque quando a Natália chegar, eu vou fingir que a Alexa quer namorar comigo, mano. E aí eu realmente vou tá trocando a Natália pela Alexa, pra ver o que ela vai falar. Tá, rapaziada? Eu acho que a Natália tá armando de sair de casa, mano. Ela tá querendo comprar umas coisas pra mim, mano. Pra me oferecer, só pra eu largar ela aí. Olha isso. Ela tá gravando ali, ó. Mas eu sei que eu já vou ficar preparada, porque provavelmente ela vai sair ali agora. E vai falar que vai sair de casa, entendeu? Então eu já vou ficar preparada aqui pra conversar com a Alexa. Quando ela sair, eu vou continuar conversando com a Alexa. Meu Deus do céu. Eu tô com muita dó, mano. Eu não quero continuar, mas eu vou continuar. Vou até o fim, mano. Alexa, me conte uma piada de novo. Não sou só eu que tenho um humor peculiar. Olha essa piada do Marcos Castro. Qual é o cachorro que mergulha muito? Qual? Pitbull. Meu Deus, as piadas da Alexa são muito boas. Não, de verdade. De verdade, a Alexa é de Apple. Tá na minha carteira, pode pegar ali. Pode pegar. Você também, viu, Alexa? Sempre que você precisar, você pode pegar, fica à vontade. Não pode pegar nada? Pode sim. Não pode, não. Cadê a carteira, meu bem? Ah, meu bem, não sei. Tá por aí. Vai, você tem que procurar. Procura, deve estar lá dentro. Nossa, você também não pode me ajudar. Sai, conta aí. Não, não posso te ajudar porque eu tô ocupada aqui. Ai, ai. Alexa, vai chover hoje? É possível que não chova hoje à noite. A probabilidade é de apenas 22% às 22. Por falar nisso, há um alerta laranja de chuvas intensas para essa área em vigor até quarta-feira, 10 de novembro 10. A alerta laranja é chuva forte. Aí ela é reclamando, vai. Ela tá lá no quadro reclamando. Aí é chuva forte, pô. Chuva forte, Alex. Alexa, vai chover amanhã? Há 80% de chance de chover amanhã em Belo Horizonte. Você pode esperar cerca de 6,3 milímetros. Por falar nisso, há alerta laranja de chuvas intensas para essa área em vigor até quarta-feira, 10 de novembro 10. Meu Deus. Alerta laranja e amanhã tem 80% de chance de chover. Tomara que não aconteça aquelas coisas bizarras aqui em casa, né, Alexa? Mas ainda bem que eu tô com você. Hum, é tão bom. É, é, Alexa, como você está? Tudo bem com o aniversariante do dia, Fernando Meireles, o diretor de O Jardineiro Fiel. E o ensaio sobre a cegueira tem uma rica trajetória. Que isso? Olha aí, Alexa, Alexa, pare. Aqui. Ai, que isso? Que lagarta é essa, amor? Isso não é lagarta não, velho. Achei que era. É uma folha velha, seca. Achei que era, lagarta. Meu Deus do céu. Ai, Alexa, tô com tanta saudade. Tá indo já? Tô saindo também. Vai lá, bico. Vai lá, tchau. Rapaz, ela foi, mano. Ela foi. Ela tá molada? Ela tá molada. Caraca. Eu vou ficar de olho na janela ali, porque quando ela voltar, eu já tenho que estar aqui preparado pra continuar trocando ideia com a Alexa, mano. Rapaziada, rapaziada. A Natália voltou, a Natália voltou. Eu vi ela da janela, então ela já deve estar entrando. Ó, vamos esperar. Meu bem? Alexa, você namora? Já veio. Infelizmente não, mas se você quiser, podemos tentar um relacionamento à distância, já que eu moro aqui nas nuvens. Nossa, um relacionamento à distância é bom. Um relacionamento à distância pode ser bom. Pode ser bom, às vezes dá certo. Pode terminar comigo, né? Como assim? Uai, você tá querendo ter um relacionamento à distância, você termina comigo? Não sou, é com a Alexa, amor. Pelo amor de Deus. E daí? A Alexa tá com a gente o tempo inteiro aqui, pô. Eu tô querendo é desligar ela. Eu tenho um presente pra você. Não conheço essa. Tá vendo? Ela não conhece você. Posso falar? Ah. Eu tenho um presente pra você bem aqui. Hum, e daí? Mas você tem uma condição. Ah. Você tem que parar de deixar a Alexa ligar. Desligar a Alexa, tua amada? Claro. Ah, eu não consigo. Você me desculpa, mas a Alexa, ela é mais potente. Alexa, inclusive, me conte uma piada aí. Por que o Batman foi à igreja para ser padrinho de um batizado? Peraí, foi engraçado, mas peraí. Você quer? Isso é um energético? Sim, bem gelado, esculento. Nossa, é aquele que eu amo? Esse é o preferido. É muito? Olha só. Eu quero mais um cantinho. Você vai abrir, não precisa, pode guardar. Você, só pra você ver. Só abrir. Olha, abrir, deixa eu ver. Não, é só quando eu largar a Alexa. E você tem cinco segundos, porque eu vou... Não, 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 toma, não, não. Tá bom, tá bom, tá bom. Ó, vou conversar então, vou conversar. Vou conversar o quê? Eu tô gravando porque eu tava fazendo a trollagem com você. Você tá zoando. Eu tava te trocando pela Alexa. Eu ia ficar, tipo, o dia inteiro te trocando pela Alexa. Ai, meu Deus do céu. Mas juro pra você, eu não aguentei, velho. Isso aqui é golpe baixo, de verdade. Ah, você tava me trolando, eu não vou te dar, não. Não, não, não. Mas eu cumpri o que você prometeu, o que você pediu pra prometer. Então, eu paro de falar com a Alexa só pra tomar isso aqui. Vé, era tudo trollagem. E posso te falar uma coisa? É o seguinte, eu tava ficando com muita dó, velho. Sério, eu tava ficando com muita dó. Não era pra eu ficar tanto tempo assim, eu não tava aguentando mais de dó, velho. Eu queria ficar com você. Você queria ver um filmezinho, fazer uma pipoquinha, e eu falando não, que eu queria ficar com a Alexa. Você acha que eu vou te trocar por causa de Alexa? Pelo amor de Deus, amor. Pelo amor de Deus, amor. Eu não vou te trocar por Alexa nunca, tá? Eu fiquei bem triste, tá? Não, meu amor, não vou te trocar. Agora você vai ter que me levar no draftro. Que? Pra eu te perdoar. Ai, tá bom, né, rapaziada? Justo, justo. Vou levar ela no draftro, então, pra me desculpar. Rapaziada, desculpa. Não consegui ficar até o final. Ela chegou com o energético que eu mais gosto. Chegou com uma carinha de dó, mano. Que eu não aguentei, de verdade. Se inscreve no canal, não deixe de se inscrever. Temos dois vídeos por dia aqui no canal. Então, não deixe de se inscrever pra vocês não perderem nada, que eu vou soltar. Eu só... Dois vídeos por dia, hein? Um meio-dia e um sete horas da noite. Então, se você perdeu algum, hein? Entra aí no canal. Faz o Maratona Brenner Mariano. Eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante, fechou? Então, agora é nosso momento. Eu vou ficar junto com a minha namorada agora. Me desculpar por esse vídeo que eu fiz. Ir no drive-thru. Ir no drive-thru. E vou mostrar o meu vídeo. Exatamente. Entra lá no vídeo dela que ela vai mostrar tudo, fechou? O canal dela tá aí na descrição, fechou? Tamo junto, então. Um beijo e tchau! Tchau! Tchau!